A Sigma apresenta o HyperDeck Studio Mini da Blackmagic Design, uma unidade portátil compacta de play e gravação com qualidade broadcast. O HyperDeck Studio Mini pode ser montado em um rack para maior praticidade e segurança em seus trabalhos externos. Grava em dois slots SD, aceita cartões SDHC e SDXC, permitindo assim gravações ininterruptas. Possui uma entrada 6G SDI, captura de vídeo Ultra HD 4K em 30 frames por segundo, incorporando também duas saídas 6G SDI e HDMI. Para mais agilidade, o HyperDeck Studio Mini possui controles de botão no painel frontal e um joystick shuttle, além de poder ser totalmente controlado via cabo internet ou pela porta USB. Ainda no painel frontal, ele possui uma tela LCD embutida, que permite monitorar as entradas e playbacks de vídeo. O HyperDeck Studio Mini trabalha com os codecs Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Prox QuickTime, dando total compatibilidade dos formatos para os principais softwares de edição. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.